Esparta Bons Tempos apresenta Holiday Celebration Vamos celebrar, comemorar, sorrir, dançar, divertir, sonhar, viver e conhecer amigos Afinal estamos de volta com as nossas festas num novo local Espaçoso, arejado e com área VIP para seis pessoas assentadas Afinal as pernas podem pedir um descanso durante os embalos que serão tocados pelos DJs Geninho, Júlio, Max e Murilo E a apresentação surpresa, afinal a nossa diva Madonna tem que ser celebrada No dia 15 do 10, às 21 horas, no Esporte Clube Sírio, Avenida Abraão Caram, 350, Pampulha Informações 996733748, 995019673 Holiday Realização, projeto, flashback Team, sonorização e turma do vinil Holiday Holiday Kre, beijo 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 Sleep Tum 확인 Firo te つ Te